Oi, eu sou Flávia Ferrari, estou aqui no Manhã Maior para trazer ideias de Natal para você fazer, para decorar a sua casa. Hoje nós vamos fazer uma guirlanda. A guirlanda é um dos enfeites mais tradicionais do Natal. Ela simboliza a união, o fechamento do ciclo, uma celebração para a sua casa. A guirlanda que nós vamos fazer hoje é uma guirlanda de pipocas feita numa base de jornal, ou seja, são materiais simples, baratos, que você tem aí na sua casa e pode fazer sem gastar muito. Então vamos começar? Nosso primeiro passo é escolher a folha do jornal. A gente usa, na verdade, metade de uma folha de jornal para fazer os canudinhos que vão dar a base dessa guirlanda. Como isso é feito? Eu cortei aqui metade da folha de jornal e vou pegar um palito de churrasco para me auxiliar para fazer o começo da vira. Olha lá! Você pega aqui esse pedacinho e inicia. Essa é a parte mais difícil, que é só encaixar. Disso feito, usa a tua mesa de apoio e vai enrolando. Tudo muito simples. Você não precisa se preocupar se ficou mais grossinho desse lado e mais fino do outro. Isso não vai interferir no resultado final do teu trabalho. Basta apenas enrolar. Olha só. Aqui. E para finalizar, a minha dica é usar uma cola em bastão, só uma passadinha e uma pressionada para que teu trabalho fique pronto e feito. Outra coisa que a gente tem em casa para ajudar a fazer a nossa estrutura da guirlanda. Uma bacia. Qualquer uma. Pode ser de alumínio, pode ser de lavar louça. Então, o que acontece? Vamos pegar dois canudinhos. Olha só. E vamos uni-los com um pouquinho de fita adesiva. A fita adesiva vai ser sua grande aliada nesse projeto. Olha lá. Estão unidos. Colocamos os dois canudinhos aqui na nossa bacia e eu vou dando um formato circular a ele. Pressionando um pouquinho aqui para montar o redondo. Feito isso, aqui desse outro lado, a gente vai usar mais um pouquinho de fita adesiva e prender. Olha só. Você vai olhar e vai falar assim. Ih, isso aqui nunca vai virar uma guirlanda. Vai sim, porque nós vamos colocar várias camadas de jornal e isso vai dando firmeza e forma. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fica adornada, eu sempre sugiro para você colocar um laço bonito em cima E para garantir que o teu trabalho tenha uma durabilidade bem grande e dure por vários natais Tem uma dica final, rápida e simples Pegue um verniz spray e aplique sobre toda a tua guirlanda Espero que vocês tenham gostado dessa guirlanda de pipocas Se vocês quiserem saber mais, acessem o site do Manhã Maior Um Feliz Natal e boas festas para todos Até mais!